Você que nos acompanha de todas as partes do mundo, vai começar mais um grande espetáculo, assim esperamos, tá chegando a hora. Você não pode ficar de fora dessa, venha com a gente na tela da EA Sports, é jogo ao vivo exclusivo, muita emoção prometida. É daqui a pouquinho, promete ser daquele jeito. Que festa, ansiedade a mil! Alô, alô meu Brasil! Aqui, Paris, na capital francesa, Parque de Paz é o palco do jogo e que seja um grande jogo. Eu, Gustavo Villani e o Caio Ribeiro vamos analisar todos os lances do jogo. A expectativa é a melhor possível, Paris Saint-Germain contra o Corinthians. Acho que a gente pode esperar um bom jogo hoje, com as duas equipes partindo pra cima. Hakimi, olha o gol! Defendeu, a bola tá viva! De quem joga ligado com o radar funcionando, o goleiro pegou, linda defesa na sequência, no rebote ele guardou. A primeira defesa foi muito boa, mas ninguém apareceu pra tirar a bola no rebote, por isso o gol acabou saindo. Eu confirmo, placar 1 a 0! Carrijo! Bola com André Carrio! Conduz a bola pro ataque! Bola recuperada é do Paris Saint-Germain! Bola recuperada é do Paris Saint-Germain! Zaire Emery! Dembélé com ela! Se antecipa bem para o ataque! Sem precipitação, rodando a bola pra tentar empatar! Recebe Lee Kangin! Fabián Ruiz-Penha! Olha o Dembélé! Vem descendo para o ataque, pode levar perigo, terço final! Dembélé! A chance! Defendeu! Olha o rebote! Escanteio marcado! Pressão para ampliar o placar! Esse canteio cobrado, na área! Cientão! Joga sério, manda pra longe! Cento! Monké oreste intander! Gole! L bege anybody! Recebe André Ramalho! André Ramalho! Weresล terem 데� 222ht생 pleito! Entra bem, desarma. Tem espaço, dá pra descer. Voa o goleiro pra fazer a defesa. Ousmane e Dembélé. O contra-ataque tá desenhado, olha só. Estão avançando no contra-ataque. Recebe Lee e Canguinho. Tenta dali. Pega bem o goleiro e salva. Colou Mouani. Arrepia dali, manda pra longe. Sobe a placa dos acréscimos. Só mais um minutinho. Dembélé com ela. Trila o apito pela última vez. No primeiro tempo, intervalo de jogo. Um cara que jogou bem na primeira etapa foi o Dembélé. Eu, pelo menos, gostei. Quero ouvir o Caioba. O gol que ele marcou fez toda a diferença no placar do primeiro tempo. Vilani, claro que eu vou dizer que ele tá bem em campo. Trila o apito, vamos nessa. Bola rolando de novo. Segundo tempo. A bola passa de pé em pé buscando um espaço pra empatar o jogo. Levava perigo, mas é só tiro de meta. Apanhou da bola. Atenção, vem a alteração em campo. Chega pra cortar o passe. Akim. Akime. Bom corte. A jogada era boa. Pressão na saída de bola Teve desvio, é arremesso Erra o passe, de graça É só arremesso Eles se fecham lá atrás, retranca tá armada Na espera de um erro pra contra-atacar Corta a zaga, o ataque era bom Kanjin Lee Gol Quem tem um quer mais são dois Dois de vantagem neste momento no placar Pressionaram a saída de bola Roubaram e meteram no fundo do gol Quando você marca adiantado E rouba a bola, você já tá do lado do gol Mandaram bem dessa vez Tá aí o treinador e agora Bateu o desespero, o time tá perdendo Feio, a marcação tá errando demais Pra recomeçar o jogo Dois a zero no placar Carrillo Desce pro Batac, tá invadindo o terço final Ganhando o campo Colombo Colombo Ani Olha o Dembélé Com ela, Hakimi Bola pro Dembélé Atenção, cruzamento pra trás Recebe André Ramalho Passa pro Memphis Depay Romero Bola com o Carrillo Lançou Segunda trave Só que não Agasalha o goleiro Pra ficar com ela A EA Sports ao vivo Informa Trinta passados Segundo tempo Boa chance Pra diminuir Tocou É gol Gol Vai virar um pandemônio A diferença cai pra um gol Considerando as circunstâncias do jogo Foi um gol meio achado O time tava sendo completamente dominado É nítida a preocupação do treinador A diferença diminuiu pra um gol só E a vitória agora tá ameaçada Fabián Ruiz Penha Boa recuperação de bola Sem falta Contra o placar Contra o relógio Descendo pra buscar o empate É pra fazer Em cima da zaga Vão encaixando contra-ataque Dembélé com ela Tem campo Vai conduzindo Colomuani Bela defesa Pra manter vivo O time no jogo A diferença continua sendo só de um gol Vilani Placar indefinido Corta pra dentro Vai pra cima Bola pro gol Defendeu Torres Sem riscos Afasta a bola O quarto árbitro indica Mais dois minutos Com ela Hakimi Dembélé com ela Bom corte Crucial na grande área Acabou Apitou Arbitragem pela última vez Derrota Fora de casa Decretada A sensação que fica É que podiam ter saído daqui Pelo menos com o empate Vilani Derrota dura de assimilar Em destaque Pra análise Dembélé Pra mim Um dos pontos altos E pra você Caioba Jogou muito bem hoje Vilani Sai de campo Comemorando a vitória E o gol que ele marcou Descambar Que ele ficava Perita Tua E o gol Eu E o gol Eu E E E E E E E